Música 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 Daantje Daantje Hey kerel Klop he jongens, win he Jongens, even de tweetallen ballen overspelen Hey jammie Zit die die treiner tegen Jammie Jammie Música Waarom tijgers strijden? Ja, ik ben nog een tijger van Godden Cora, 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 Cora Cora, Cora Tchau, tchau. Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala! Eu acho que não está aqui, não está aqui. Não, não. É o mesmo feito. Fala! Vamos lá. Fala! Fala! Deleza. Luz de fırça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. o 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